É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de como fazer em Minecraft Lembrando que em Minecraft você pode pegar qualquer árvore, eu peguei uma dessa daqui ó Simples, comum, e simplesmente fui acrescentando aqui madeira de abeto Folha de floresta, folha de acássia e folha de carvalho negro E olha só, você vai adicionando de forma aleatória E como se fosse um pinheiro, você vai fazendo ela crescer de baixo pra cima Você vai colocando sempre algumas folhas aleatoriamente Depois de ter colocado todos os galhos, os primeiros você vai colocando um pouquinho mais Vai deixando alternar, sempre colocando a primeira parte dos galhos um pouco maior E vai diminuindo conforme você vai crescendo E sempre alternando o tipo de folha e o tipo de galho que você vai colocar também Você pode alternar E aí você vai fazendo ela afunilar como se fosse um pinheiro Chegando em cima, o mais alto que der Ela fica customizada da maneira que você quiser Bom galera, esse foi mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft Até o próximo vídeo Valeu!